Música 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 Galera, inscreve meu canal e deixa o like É meu rapaz Eu to aqui mais tempo Eu to aqui mais tempo Eu to aqui mais tempo Eu sou bolívia faz tempo Fala galera do canal do MS2 Hoje eu desafio dois toques Eu vou desossar porque eu sou fera mesmo Os caras que é tudo ruim E o Michel também não joga nada Você é galinha no gol Você é galinha Só leva o rolinho meu aqui E a perninha, como é que vai? Como é que tá? Tá esquentado né? Dois toques, é nóis Minha chute Minha chute Minha chute Um salve pra minha mãe Fabiana E meu pai Juninho E meu irmão Edward Nossa O domínio foi certinho Nossa O domínio foi certinho Mas agora eu vou ter pra representar Nossa goleiro lixo É da vida de novo Ó Ó Ô Bolívia Se você fazer isso aí e eu faço 10 replay Ó Bolívia Acabou Bolívia Já foi 4 Vai pra onde? Já foi 4 bola Bolívia Jogar Mara Já fiz todo o gol Então Representei Posso que fiz um golaje de bicicleta Só vem pra falar que eu sou o Ibra do futuro Boa Ô Galera Ó Eu já fiz um gol naquela hora Vou tentar ganhar agora de novo Pra gente tomar um caixa de gole né Mas entrei gol aqui pelo menos Tá bom Entrei gol Tá bom Porra Que cagada Acabou Ó João Bolão Ih Não vai fazer nenhum ó Ó Opa Ô moço Que que é isso Ó Alanis Vai Bolívia Zula com ele Bolívia Galera que nem um 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 depois de colar eu tenho um gol, uma caixa tícola você que eu dou uma outra caixa tícola, velho? a galera tá na cor, lá na dova golzinho, ó, garantidinho é nóis peraí, peraí não, não, não tá gravando não não, não, peraí aqui eu tava... agora vai aqui eu tava novamente, é nóis aqui eu tava no rossete vamos lá no rossete eu não tô fazendo o rossete 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 opa, não fez, né? fez nenhum fez nenhum, sem dó fez não, tem nada declarar não aqui é o jone, vou zoçar vou mandar um sal pra lane lixo nossa pensa na lane nossa golaço O golaço! O goleiro tá frango demais! Nossa! Tô louco! Fiz um gol, tá bom demais! Os caras fizeram gol aqui, eu não posso passar vergonha no meu canal, eu tenho que representar e fazer também, é nóis! Se você não é inscrito, já se inscreve aí! Representa, Lê... Ai, dois toque! Ihhh! Representa, Lê... Ai, dois toque! Dois toque! Opa! 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 Que mais um? Sim! É nóis galera, vamos pro castigo e quem não fez o gol vai pagar algum castigo, eu não sei o que é ainda. Eu fiz 3 gols. Mentira, você fez 3 gols, você fez 2 gols, você fez 2 gols, mentira, fez 1 só. Nenhum gol não, fiz 1 só. Então vai levar castigo, e o Sturge também. Sturge também vai levar castigo. Rossetti. O Bolívia também. Eu não, cara. Você pegou o Bolívia? Eu fiz. Você tá mandando aqui, fala alguma coisa boa, você manda. Viu como que eu tô mandando no canal? Eu sou foda. Esse aqui é Rossetti. Rossetti. Esse aqui é Rossetti, ratinho, tomou rolinho. Se inscreve no canal MS2, que esse cara aqui... Te manda um Alô Palanis. Vamos pro castigo devagar, os perdedores vocês gostam aí. Te manda um Alô Palanis. Salve. É nóis. Eu parei que o Castigo era jogar, quando choveu, jogar a bolinha de lá uma vez. Cagão. Só que os caras tudo arregando, não quis, agora vai levar a bolada aqui. Acho que vai ser pior. Tô chorando lá, lá. Olha. Bata aí, ó. Bata aí, ó. Fodeu, Aline. Olha, ó. Bateu naquele botão, não tem que ver. Olha, Aline, agora toma. Tá na regra, pode. Apelou? Tá na regra 166, que se enxutar duas reais no castigo, vai ter que pagar também. Olha, o cara veio na covardia aqui e agora não vai vingar aqueles que eu creio. Sabe como as vermelhas. É todo mundo, não é? É todo mundo, Michel? Vai, é, vai, vai. Agora vai tomar bolada, hein? Sai, sai, Neto. Vai, vai, vai. Opa, tem um Neto. Vai lá, Neto. Tem um Neto. Chega aí. Vai, vai. Vai, Neto. Aí. Fez, penta, João. Nossa! Ele pegou ali, polícia. Nossa! Fala demais. Fala que é tudo um bossa. Vamos lá. Cara, eles tão fracos aí, não ganho nem de chutar a bosta. Escreve no canal MS2, para quando chegar 30 mil inscritos no 31 de janeiro para esse cara ficar mais cedo ainda, descolorir o cabelo. Já é feio. Vai ficar mais cheio ainda, vai ficar no nível 19, no nível Pocopica. E é isso aí. É nóis. Mete amecuda nesse like.